A CIDADE NO BRASIL 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 A MOSCA AMARELA Põe o filhote dela Quando o pesco está maior Não Quando está metade do tamanho de uma azeitona Ela já botou ela Você não vê Quando o pesco Fica uma marquinha né Fica, fica uma marquinha Então É o que acontece com a goiaba também Então daqui a pouco a gente conversa sobre isso Então você vê por exemplo Aqui ó Isso que nasceu aqui Tem que tirar fora Eu estou com a minha tesoura aí Tem que tirar Está fora de lugar Porque é padrão Pêssego Essas detalhes São detalhes Porque é assim Preciso aprender É Porque se você deixar essa planta mais um ano como ela está Ela está muito vigorosa Mais um ano Isso vai engrossar mais que um cabo de enxada E ele vai dando parte interna alta Você perde a planta Você não controla ela Tem que abrir ela Igual as tuas nêsperas Eu vou te dar o telefone do Sérgio Aracau É E como são plantas Você tem muita planta E o trabalho é muito grande Você tem que tirar mais dentro dela Está com muito material Essas plantas Aqui ainda tem menos É que você andou mexendo mais Lá em cima Deve ter plantas mais antigas Aqui dá para ver Aqui é planta o que? Eles têm uns 25 anos? Estão uns 20 anos 20 anos? Então Então você vê Ela está muito cheia Que é a tendência dela Muito galho E com o tempo Você vai organizando ela Isso Porque elas estão muito, muito cheias Lá em cima As três fileiras de cima Está mais cheia São mais antigas? Eu estou Onde eu tirei? Não? É mesmo Mesma idade? 20 anos? Antiga aqui lá Tem 65 anos É, deu para perceber ali Então Aqui lá eu não dou mais Por quê? Porque é da fruta menor É aquela espécie de sanata Então Então Aí eu te pergunto Por que que ali você Está deixando elas assim E da fruta E fica ninho Cada vez mais A mosca amarela É ninho Você está querendo ninho Para você mesmo Entendi Você não quer uma fruta Mas o ninho de lá Os filhotes Vem para cá Entendi Então Eu vou podar então É É Porque isso para você Eu vou começar a recuperar Isso Vai recuperando aos poucos Eu pensei que orgânico Nós transformamos em orgânico Por 5 anos atrás E tudo é orgânico Mas Eu abandonei aquele Pensando que Não dá fruto grande Com orgânico Mas Mas é berço do criador Da fruta dos camaradas É Mas ano passado Não Esse ano E ano passado Batemos recorde De tamanho do Do fruto Beleza do Sim Só com poda Sim É isso Adubação Eu faço com o próprio Capim Isso Coçado Isso Perfeito E sal calcário Não tem que inventar muito Está certo Você está fazendo E aí Deu fruto grande Nesses dois Com certeza A TV TV diário De Mogi Sim Eu ia fazer reportagem Os dois anos Você tem que conhecer também Eu falei aqui no Pindorama Família do Sérgio Aracau Ele e o pai Aracau Mas dele era de Mogi São craque Em uva fina Eles tem uma quadra bonita De Nespera Depois eu te dou o telefone dele Vai lá Eles tem muita prática nisso Tua planta está bonita Você está recuperando ele aos poucos É que aqui é muito trabalho Vocês são enquanto para cuidar disso Só duas pessoas São dois empregados e eu Faz milagre Porque é muito grande Porque é muito grande Nossa Quando está começando já a florar Tem que ralear Sim Então eu O empregado não pode fazer Mas eu faço até meia noite Com aquela lanterna Doido e louco Nossa E depois a fruta Você empapela ele Sim A fruta Você também faz tudo sozinho Não Não Aí os dois empregados Mas é muita coisa Você já tem catinho Essa parte técnica Eu que faço Porque é a primeira vez que Nós estamos fazendo Está pegando Está renovando Porque o pomar estava meio largado Não estava Largado Não estava Era muito ruso Depois limpa as plantas Com o tempo O que estava cuidando Era meireiro Ah É um problema É Então eu coloquei empregado Mas treinado assim Pela semana Mas treinado Quer dizer Eu treinei aqui É Vai treinando É assim Não tem mais mão de obra Então Vocês vão formando Vai apanhando E vai aprendendo E aqui lá Nós vamos fazer poda drástica Ah sim Porque ali que eu te falei Aquele morro todo É ninho Para as tuas frutas Para todas as tuas frutas Sabe por que eu abandonei? Além de ser pequeno O fruto E é velho Mas É mais por causa do jacu Aqui tem ninho de jacu Na montanha E jacu fica lá Em vez de estragar aqui Então Mas ali se tem uma alternativa É que você é solzinho Mas Ali se você fizesse Uma poda drástica Deixar duas Três pernadas Sol e o tronco Vai rebrutar Isso Eu vou fazer isso No rebroto Você tira O material daqui E enxerta lá Ah Dá para fazer isso? É lógico Tem um colosso de planta lá Não faz mal Que ela tem 50, 60 anos Estão sadias Você tem como mexer Eu pudei só umas 10 pés aqui Ano passado Então Mas você podou Cresceu só pendão Você perdeu ela outra vez Você tem que podar de uma forma Tirar o miolo Quando começar a brotar E as laterais você rebrota Esquece o miolo O miolo A planta é assim Era a vila chupão Então ali você consegue fazer uma poda radical Bem organizada Vão nascer vários brotos Você deixa 2, 3 brotos para cada lado Baixo para o teu nariz No outro ano Você enxerta Tira teu material daqui E enxerta nela Você faz uma quadra dela E aproveita o corpo dela Então É muito simples fazer isso Eu não pensei nisso não Não? Quantas plantas você tem lá? Tem uma 100? 120 Ai Chutando? Mas tem 120 Nossa Como um colosso Você recupera tudo isso Não arranca fora não Tá bom Depois de trocar uma ideia Ah Eu não Com ele Vou louvar a Jesus Segar um pericote É sem fim É bom louvá-lo Com ele Vou louvar a Jesus Toda a parte Ele quer Quero por mim Com ele